Distante de ti, Senhor, não posso viver, não agarrei me insistir. Escuta o meu amor, mas com aquele vestido, preciso de ti. Psicos, preciso de ti, preciso de ti, preciso de número, preciso de ti, preciso de ti, preciso de nuevo, guideline para o meu coração. Como minha força A seia por águas A se ver e sentir O pé descreta A se ver e não Preciso de ti Existe o rio de Deus Águas que comem do trono Que lavam, que curam Que transformam a vida A palavra em exerção Desde o rio de Deus Existe 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 o rio de Deus E tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Espero deixar neste lugar Quero beber do Teu milho, Senhor Sacia minha sede ao meu interior Eu quero fluir e fazer Eu quero beber da Tua fonte Fonte de armas e paz Tu és a fonte, Senhor